Vai mais fazer, como desde o ano passado não faz a tradicional caminhada do 18 de maio, que Codó tem um diferencial, assim como aconteceu no Espírito Santo com a Araceli, a criança de Codó, Márcio dos Santos, também ela foi levada, raptada por bandidos e foi violentada, foi obrigada a usar droga, esquartejada e morta no local onde ela foi abusada sexualmente e passou por toda uma situação que se tornou mártir em Codó. Por que é importante essa visita para vocês? É importante essa visita exatamente para dizer à sociedade que Codó, as organizações, o Conselho Tutelar não está de olhos fechados para isso. Inclusive nós temos um lema que diz que esquecer é permitir, lembrar é combater. Então quando a gente esquece, quando a gente deixa para lá, quando a gente não faz conta, é porque está permitindo, está esquecendo. E quando a gente lembra, a gente está exatamente defendendo, lutando, indo de encontro àquelas pessoas que infelizmente estão aí à espreita das nossas crianças para abusar sexualmente delas. Então quando a gente vai lá no local, é para rememorar, ou seja, levar o conhecimento das pessoas, inclusive alunos como ela foi, que todos estão suscetíveis ou sujeitos a acontecer o mesmo. Portanto, lembrar é combater.